Olá pessoal, meu nome é Renan Gitz, sou estudante do curso de Engenharia e Controle de Automação do Instituto Federal do Mato Grosso, Campos Alcterre de Jorge da Silva. Vem aqui para apresentar a vocês o projeto Não Perca Seu Pet. Bom, a ideia do projeto é basicamente não perder o seu pet, né? Em que a ideia é que vai ter um localizador na coleira do seu pet e caso ele se perca, você apenas verifica a posição dele pela página web ou futuramente como a gente está desenvolvendo um aplicativo. A nossa ideia surgiu vendo os dados da ONG Ampara Animal, onde o índice de abandono de animais aumentou praticamente 60% durante a pandemia. Então, o objetivo do projeto é desenvolver um hardware para controle da localização dos pets, em que possa ser gerenciado via web utilizando uma rede LoRa, assim evitando utilizar a rede internet como os 3G, 4G e 5G. Assim, caso você tenha uma rede LoRa na sua cidade, em que já vem crescendo bastante com o uso da internet das coisas, seu pet pode ser localizado sem a necessidade da internet na coleira, apenas como dispositivos LoRa. E, como sendo a rede LoRa, o protocolo LoRa não há necessidade de carregar a coleira sempre, apenas de 20 em 20 dias, pois ele utilizaria o protocolo Deep Sleep, em que praticamente quase não gasta energia, ao contrário da internet, em que se gasta bastante a energia, né? Então, beleza, pessoal, é isso aqui, venho terminar a apresentação do projeto Não Perca Seu Pet. Obrigadão! Obrigado!